Muito boa tarde, muito bom dia. Estamos na Holanda. Ora, estamos na Holanda num dia de primavera e esta é uma artéria que fica exatamente entre a Haia e Amsterdão. Fica na chamada Randstad, que é uma das zonas com maior densidade populacional da Europa e estamos perto de Leiden, que é uma cidade onde fica, por exemplo, a Agência Espacial Europeia e onde fica um jardim muito conhecido de tulipas e de outras flores chamado Koikonov. E estamos aqui nesta pequena artéria na Holanda, em zona, digamos assim, não urbana e o que eu achei muito interessante e o que eu queria partilhar e trouxemos aqui as bicicletas, viemos fazer uma grande viagem de bicicleta de cerca de 35 km. Mas o que eu achei muito interessante é que esta pequena artéria, podem ver, tem cerca de 7 metros de largura, eu já contei, já medi, tem 7 metros de largura e esta pequena artéria tem perfeitamente capacidade, ou seja, largura para conter uma via, ou seja, uma faixa em cada sentido, ou uma via em cada sentido, o que é comum em Portugal, nós vermos extremamente comum, ou seja, carros a circular em duplo sentido, onde existe uma via por cada sentido. Mas o que é que existe aqui na Holanda, e falo que é um país muito mais denso que Portugal, são 16 milhões de habitantes numa área igual ao Alentejo, continuam a ver carros naturalmente, mas nesta artéria, que em Portugal teria a capacidade para ter duas faixas em cada sentido, aqui na Holanda eles metem apenas uma faixa automóvel e duas faixas de bicicletas, uma para cada sentido, ou seja, esta faixa, a circulação é como em Portugal, é à direita, esta faixa ciclável de um lado e uma faixa ciclável do outro lado, para que haja segurança na mobilidade em bicicleta. Isto permite que os carros, o facto de ter cores diferentes, o alcatrão é diferente, este alcatrão é vermelho, o outro alcatrão é escuro, faz com que os carros, à luz da lei não podem, mas mesmo psicologicamente, por norma, nunca invadem a ciclovia, mesmo estando à mesma cota e o facto de ter um traço, ou seja, não ser um traço contínuo, é apenas para os carros poderem entrar em terrenos ou em casas particulares, mas o facto de ser segregado à mesma cota, permite já de si uma enorme segurança acrescida para os utilizadores de bicicleta, que, como sabéis, aqui na Holanda é muito comum usar-se bicicleta, mesmo entre as cidades, isso é que é interessante, e como eu digo, não estamos em meio urbano, estamos em meio rural, isto é meio rural, ouvem-se os passarinhos a cantar, a cidade mais perto é Leiden, que fica a cerca de 15 km, ou 20 km, ou seja, estamos em meio rural, e é assim mesmo o meio rural na Holanda. Se compararmos com Portugal, o meio rural na Holanda é incrível, porque é muito menos amigo das bicicletas, já não digo o meio urbano, mas mesmo no meio rural, não há sequer, no meio rural em Portugal, os projetistas, digamos assim, das empresas públicas, pensam único e exclusivamente, já nem digo no peão, nem sequer no peão, no automóvel. E para vos demonstrar que, na realidade, estamos perante a meio rural e não urbano, podemos ver que, por esta altura da primavera na Holanda, os campos ficam extremamente verdejantes e cheios de tulipas de diversas cores. Muitas destas flores vão dar lugar ao chamado jardim muito conhecido internacionalmente, Kalkanov, que é um jardim que fica nas Redondezas, que está aberto unicamente durante a primavera e que tem uma exposição enorme de flores de diversas origens e com diversas cores. Mas aqui, em meio rural, continuamos a ver, perfeitamente, uma artéria, esta outra, outra artéria, em que a faixa automóvel aqui até é mais curta, diminuiu-se a largura da faixa automóvel sem diminuir bastante a largura das faixas para bicicleta. E não deixa de haver carros. E em duplo sentido, o que é interessante, os carros aqui circulam nos dois sentidos. Só que, quando dois carros cruzam um com o outro, se não houver nenhum ciclista nas faixas para bicicletas, eles podem usar a faixa, naturalmente, as faixas da bicicleta para poderem cruzar-se um com o outro em segurança. Todavia, obviamente, se as faixas de bicicletas estiverem ocupadas com ciclistas, eles devem abrandar, aguardar, até que possam ter espaço para poderem cruzar-se. É que não estamos sequer a falar de ultrapassagem, porque, como podem ver, os carros terão de, para se cruzarem um com o outro, terão de ocupar as faixas para bicicletas. Mas, se já estiver um ciclista a ocupar as faixas, não poderão sequer usá-las. Terão de esperar, pois, na faixa de bicicletas, é o ciclista que tem prioridade. Aqui, na Holanda, junto aos meios verdejantes, a ferrovia, lá ao fundo. Do outro lado, não se vê daqui, mas tem a autostrada principal a ligar a Haia, Ruterdão e Amsterdão. Do outro lado, a linha ferry que liga Ruterdão a Amsterdão. E, no meio, os campos verdejantes com tulipas de diversas cores. Em meio rural, pleno, meio rural, aqui na Holanda, oficialmente, Países Baixos. Muito obrigado. Venha um carro. Filme. Continuamos aqui, no nome oficial da Holanda, que é Reino dos Países Baixos. Estamos aqui numa pequena aldeia, que fica em meio rural, mas onde se podem ver algumas casas, diria quase, de campo. Ouvimos os passarinhos a cantar, são cerca de sete e meia da tarde, primavera. Mas o que é interessante é vermos que há várias formas de, digamos assim, marcar, ou seja, de marcar a zona para bicicletas. Mas, neste caso, a estrada de Alcatrão já estava feita e colocou-se uma espécie de cola aderente, bastante forte, que realmente delimita a ciclovia, se é que podemos assim chamar. Mas o que é extremamente importante é que está à cota da estrada, ou seja, não é retirado espaço ao peão. Está à cota da estrada e há uma em cada sentido. E porquê é que é importante haver uma em cada sentido, o que é extremamente comum aqui na Holanda? É por causa, exatamente, de evitar situações perigosas com espiões ou com, exatamente, com os carros. Ou seja, não ser, não obrigar o ciclista a ter que mudar de direção, não é mudar de direção, mudar de lado da via para poder ir a qualquer sítio. Imaginemos que, se fosse duplo sentido, as situações de conflito com outros ciclistas ou mesmo com os automóveis agravar-se-iam. Por isso é que é muito importante, pela segurança dos ciclistas, que seja sempre uma ciclovia em cada lado da via, para que seja possível circular em segurança nas duas direções. Mas o que é mais importante, que eu queria realmente enfatizar aqui também, é esta lomba. É muito comum em Portugal, em meios urbanos, verem-se aquelas lombas que chateiam muito os automobilistas e danificam a suspensão e as molas dos veículos e que causam sempre muita apreensão junto dos automobilistas, que são aquelas chamadas lombas tradicionais, pequenas, normalmente borracha, que se aparafusam ao pavimento. Aqui não. A lomba é estrutural. Isto é que é extremamente importante. É estrutural. Foi feita com a rodovia. Tem uma inclinação muito suave. Se repararem, uma inclinação extremamente suave, que não afeta a suspensão do veículo, mas que obriga que o veículo abrande. Isto é que é extremamente importante. Ou seja, com este tipo de infraestrutura de raiz, fazemos com que não danifiquemos a suspensão do veículo e, por conseguinte, não queríamos muita celeuma junto da comunidade automobilista, mas continuamos a obrigar o automobilista a abrandar em nome da segurança dos peões e dos moradores, considerando que estamos em zona urbana. Um carro vem aí e, se repararem, o carro vai abrandar junto à lomba, como podem ver, para não danificar a suspensão. Mas o facto de ser uma estrutura com uma inclinação muito suave, não danifica a suspensão, como nas típicas estruturas de lombas que nós vivemos em Portugal. E mais, é sinalizada. Não há um sinal vertical, como é comum ver-se em Portugal, que em Portugal já nem liga os sinais verticais. Temos um sinal no asfalto, o que é extremamente visível para o automobilista, fazendo com que ele abrande antes de chegar à lomba, para que, assim, mantenha a segurança neste bairro presidencial, como podemos ver mais uma vez, o automobilista abrandar. E uma das grandes vantagens de se poder utilizar a bicicleta aqui na Holanda é que os caminhos de ferro holandeses permitem que se utilize a bicicleta dentro do comboio pagando um bilhete adicional de bicicleta de 6 euros. Ou seja, o ciclista pode ir a qualquer apiadeiro e apanhar o comboio e, por apenas 6 euros, compra um bilhete de bicicleta. O que garante, na realidade, que o ciclista possa trazer a bicicleta dentro do comboio. Como podem ver, aqui, várias bicicletas estão dentro do comboio. Cada bicicleta pagou um bilhete adicional de 6 euros. O que se passa em Portugal é que, na realidade, um ciclista não paga pela utilização da bicicleta na CP, nos comboios de Portugal. Todavia, a utilização da bicicleta na CP fica a total discricionariedade do revisor. O que faz com que seja, muitas vezes, uma lotaria. E não há zonas próprias dentro dos comboios da CP para utilizar a bicicleta. Refirmo aqui não ao urbano, ao comboio urbano, mas refirmo, único e exclusivamente, a intercidades. Vamos esperar um bocadinho. Faço, então, um apelo à CP, comboios de Portugal, para que aplique uma bilhética exclusiva para bicicletas. 5 euros, um bilhete para bicicleta. Mas que, sendo assim, garanta a utilização da bicicleta dentro dos comboios intercidades, ou mesmo regionais, em segurança e conforto para os ciclistas. Obrigado. 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 Obrigado.